Fala pessoal, eu sou o jogador, não casal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Galera, dessa vez estou aqui com o segundo Doom, ontem eu trouxe o primeiro Doom aí de 1993 Esse aqui é uma sequência, uma sequência de anos também que esse aqui lançou lá em 94 Cara, tá disponível no Game Pass, quem tem o Game Pass aí, vai lá mano, baixa o jogo e vamos jogar mano Eu quero testar aqui com vocês, vamos aqui no Seagull Player Lembrando pessoal que vale muito a pena, cara, vocês assinarem o Game Pass de verdade, cara Tem muita coisa lá, a Bethesda lançou quase todos os seus jogos lá no Game Pass também O que é muito interessante, cara, e é choro e bola Vamos aqui para o segundo jogo, cara, eu vou na segunda dificuldade aqui como fiz na primeira No vídeo de ontem, no caso, no primeiro jogo E uma coisa que eu fiz agora, eu diminui um pouco o volume das balas Percebi que o áudio da trilha sonora não ficou tão alto assim, tão legal Então, vai ser choro e bola, mano E bora Aumentei um pouco o volume E vamos lá Segundo jogo de Doom aí, mano Esses caras são meus brother Eu acho que não, né mano Eu acho que não, eles estavam de costas aqui, eu achei que eram brother, mano E não eram Caramba, o segundo jogo, pelo que eu percebi É... é bem parecido com o primeiro Trilha sonora já... excelente, né mano Pelo amor de Deus Como é que pode um jogo ter uma trilha sonora tão boa Tá, tem uma porta aqui Opa, opa, opa Lá, ó Maravilha Vou pegar aqui os... bônus de vida O que que temos aqui? Não faço ideia Temos um... Ah, olha lá, mano Ligeirão, ligeirão Ok Não tem nada aqui, mano Ó, sacanagem Ai Ok Vamos pra cá Ah, aqui é o cara lá dentro Eu não vi É o debônio, mano Lembrando, pessoal Que eu vou trazer Até a saída já está aqui Mas tem mais coisa pra explorar, mano Que eu não explorei tudo, eu acho Lembrando, pessoal Que eu vou trazer também os outros jogos aí Tem o Doom 3 que eu quero trazer E tem o Eternal Que também tá disponível Lá no Game Pass, mano E eu quero trazer também com vocês Que é o mais... Se eu não me engano, é o mais recente lançamento aí de Doom, né O jogo tá dublado em português Nossa, é outra coisa Cara, outra experiência Mas é legal a gente dar uma viajada nesses jogos antigos, cara Eu acho que é bem importante E... Da hora, mano Da hora Pessoal Aproveitar já Acho que eu esqueci de pedir, mano Se puder deixar se eu gostei Deixar também um comentário O que você tá achando dessa série de jogos Mais antigos de Doom aí O que você acha da ideia também Da Microsoft Manter com o Prato da Bethesda Vocês acham que vai dar boa, mano Que... Vai sair uns exclusivos da hora, mano Aí pra frente pra gente Vamos ver, né Coitados dos donos de Playstation, né, cara Vamos ficar chupando o dedo aí Que parece que vai ser tudo exclusivo daqui em diante, cara Da... Da Microsoft, né Bem, terminamos a primeira fase 100% de tudo aí, ó Maravilha, mano Bonitão Beleza E vamos... Ah, não Apareceu dessa vez Aquele mapinha que tinha no primeiro jogo Ok Morre, morre Maravilha Bonuzinho de vida aqui Passa retão Maravilha Onde que tá a porta aqui? Ah, aqui é uma porta Bem Vamos pra cá mesmo Tem um inimigo pra cá Ah, com certeza, né, mano Os caras são muito jaguara Opa, opa Esse aqui é diferente Esse aqui é diferente Já peguei aqui uma dozeira também Deixou Olha lá, mano Cara safado Maravilha Eu acho que o hangar inteiro foi pra cima O que é isso aqui, mano? Não faço ideia Uhum, uhum Pô, eu ativei o bagulho ali O que que ativou, será, mano? Hum, eu acho que... Ah, é pra ir pra lá Ok Eu pensei que aqui essa água era... Era algum tipo de... Coisa tóxica Mas pelo jeito não é, né, mano? Então vamos Só vamos, mano Vou pegar já Opa Maravilha 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 Uhum Deixa eu ver o que que tem pra cá, mano Droga Acabou minhas balas Opa Veio uma conquista do Game Pass aqui pra mim Ai Pô, bem que eles podiam usar essas conquistas pra alguma coisa no Game Pass, né, mano? Vai Tem uma... Uma chave daquelas vermelhas ali Provavelmente vai servir pra alguma coisa Ah, desgranhentinho Vamos lá tentar pegar Olha lá, mano Olha lá Cheio de inimigo aqui, as Jaguara Ai, ai, ai Maravilha Morto, morto, morto Ele é sonora bem... Calma nesse momento do jogo, mano Mas... Uma show de bola também Tá, como é que eu faço pra pegar aquela parada ali, velho? Deve ter um outro esquema Por quê? Por quê? Não tem como pular no jogo, né? Deixa eu dar mais uma olhada aqui Mais aquela... Averiguada, mano Se não tem nenhum... Sei lá, interruptor aqui Igual eu fiz no primeiro jogo Que eu deixei a motosserra Opa, o cara aqui Beleza Mas eu acho que nesse caso, não Vamos ver, vamos ver Talvez tenha um outro lugar pra... Pra explorar Ai, droga Uh, burrão, 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 burrão Nossa, pouca vida Nossa, eu morri, cara Ok, ok Nossa, começa tudo de novo Maravilha Pô, esse aqui tá mais difícil, cara Do que o primeiro jogo, né? Que é legal também Mas agora a gente já sabe o caminho A gente já sabe o caminho É mais show de bola, né, mano? Ai Eu sei que tinha matado Droga Beleza Morto Bem Vamos lá, mano Rapidão Eu nem sei pra que que serve aquele botão Mas A gente... Ai, droga Aperta o negócio, né, cara? Não tem jeito Uma coisa que eu percebi também, pessoal No meu último vídeo que eu vi Que eu fiz A qualidade da facecam não ficou tão boa Mas não é minha culpa, tá? Só pra avisar vocês aí O YouTube Eu não sei se esse vídeo vai ficar bom ou não Tem alguns jogos aqui no YouTube, mano Que ele não renderiza bem, velho Não sei o que que acontece Pra falar bem a verdade Ai Beleza Vamos ver Aqui não tem nada, né, mano? Vamos tomar cuidado só pra não Morrer Que não vinha falecer Maravilha Bem, a gente tem o que? Pra cá Opa, droga Dá pra vir aqui? Não dá, né? Não dá Então a gente tem aquele outro caminho Com a porta Talvez seja aqui Beleza Tudo tranquilão Olha o cara aqui, mano Ah, jaguara Nossa, se acabar as balas Ferra, né, mano? Temos que ir na mão Nossa Beleza Beleza Cara Aparentemente, velho Era só pra pegar isso? Será? Aparentemente não tem nada pra explorar pra cá Era só pra pegar a arma mesmo Bem Hum Ok Caramba Tá complicado essa parte, hein? Shift corre Ah, então Ah, jogos de antigamente que não mostravam quais os botões que você usa Tá, ok Matei o meu debônio Opa, tem uma vidinha aqui Cara, agora a gente volta lá Usa a chave vermelha, né? E é sucesso Cara, eu não sabia que shift corria Nossa, ele corre pra caramba, hein? Meu Deus do céu Ô, já tava um tempinho nessa fase já Caramba Ok Vamos ativar o baguinho aqui, mano Será que agora Hum Agora abriu aquelas portas Ok Preciso da chave azul Provavelmente vai tá lá do outro lado, né? É aqui onde eu tava Ok Ai, caí Beleza Tá aqui a chave azul, mano Agora Agora Nossa Na orelha ali direto, né, mano Ah, e agora? Ah, aqui Não, aqui onde eu tava, né? Uhum Uhum Maravilha Maravilha Mais uma fase finalizada, cara Essa aqui deu bastante trabalho Eu vou, cara Como esse jogo aqui Me parece muito parecido com o primeiro Eu vou deixar ele mais curto Eu vou encherrar ele por aqui só com duas fases Se vocês tem interesse Assinem o Game Pass Deixem nos comentários Vamos lá Vamos lá, testem o jogo Ele é bem interessante, cara Eu gostei bastante Bem Na verdade ele é bem semelhante com o primeiro O que Ok Ok Era um jogo ok Bem parecido com o primeiro, na verdade Mas isso aí Esse aqui me bateu bastante nessa fase, cara Não sabia que dava pra correr Mas Enfim Meus crudos Muito obrigado por que me acompanhou até aqui E nos vemos no próximo vídeo aí Vou trazer mais um Até breve Transcrição e Legendas Pedro Negri